Não, eu quero qualquer música. Não quero música do exército não, vai. Puxa! Eu sou a Babi Girl! Se você... Vai fazer alguma coisa agora? Ah, não. Entra na SoQSV e me acompanha aqui, por favor. Sim, senhor. Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é o seguinte, mano. Continuação... Não é a continuação do vídeo de ontem. O vídeo de ontem vocês viram que eu gravei antes da alistamento. Agora tá no ritmo certo. Tamo no ritmo certo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Os caras tá lá dentro do galpão ainda. E tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Vamos checar, vamos checar. Vamos checar isso aqui, porque eu não quero ver qual que é o problema. Calma aí. Aí, pode falar. Então, ontem, por volta das 11 horas, após a finalização do serviço, Tava o outro guerreiro, no estante de tiro, treinando. Quando teve um disparo na entrada brava. Aí, foi o outro guerreiro averiguar. Aí, lá na entrada brava, tava uma bala preta com vidro quebrado do tiro. E aquele cidadão ali. Quando abordamos ele, já eu gemei ele, averiguar a área. Uhum. O mesmo... O estado dominou o primeiro sargento do Paraguai. E disse que queria falar com os oficiais do Brasil. Com os superiores que não acreditavam em mim que eu poderia ser o informante do Paraguai. E que só queria falar com os superiores de que ele tinha informações boas para o exército brasileiro. Tem gente, tem gente. Tá estranho, tá estranho. Só quer falar com o general. Cadê? Cadê? É ele ali? É ele ali, ó. Vamos ver, vamos ver quem é. Só quer falar com o general. Olha as ideias desse cara. Primeiro sargento, capitão. Primeiro sargento? É. Tá achando que tem bola pra querer falar com o general, assim? Ah, fala. Hum. Hum, o que? Fala. Falar o que é contigo, Tânio. Ah, o que que ele falou? Você acha que a gente não tem informação daqui, pô? Por isso que eu tô querendo falar com o general, caralho. É o que, cidadão? Só quer falar com o general, cidadão? Exato. Deve ser de outro mundo. Toma um tiro no pé, não sente dor, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Puta que pariu. Como é que esse cara tem o nome assim, velho? Deu nada, deu nada, deu nada. Tá tirando no pé dele, Odazil? Não é? Não sentiu dor, não, ele. Pra mim, tá tirando no chão, meio longe, viu? Tá, foi no pé dele lá. É... Esse cara aí que sabe o nome dos outros, o que é esse? O informe, você viu o informe? Ele atirou aqui na frente da base. Pra chamar a atenção dos outros. Como é que ele sabe o nome, tio? Como é que esse cara sabe o nome? Então, nem eu sabia esse nome, senhor. Ué, tá estranho esse cara aí, hein? Pegou o documento dele? Peguei, peguei. Qual que é o nome dele, passaporte? Puxou, tchou. Checa lá de novo, vai lá, vai lá. Checa lá de novo. Pega lá, pega lá. Pega lá, documento, nome do... Meu Deus do céu, vou dar um tiro de snipe na cabeça dele, velho. Na moral, velho. Cada um que aparece aqui, né? Está chegando o gado. O gado chegou. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos adiantar lá. O que é que ele fez? Quem é que está ali? Diz o Jota aí. Pegou ele ontem à noite, ali na porta. Ele informou que ele deu um tiro num vidro, eu acho, do próprio carro. Uma bala é preta. Uma bala é preta. Chamou a atenção pra ser preso. E só quer falar com o senhor. E ele é paraguaia, hein? Ele forçou a prisão dele, né? Exatamente. Vamos ouvir o que tem pra falar aí. Tá abafado com a Glock, viu, senhor? Uma Glock... Já removeu tudo dele? Já, já, já. Já, vamos entrar pra estrada aí. Vamos entrar lá, o César. Faça, cidadão. Vai pro meio aí, vai pro meio. Vamos lá, quero saber como é que esse cara sabe meu nome, velho. Quero saber como é que esse cara sabe meu nome. Eu vou dar um tiro de snipe na cara dele, velho. Fala, cidadão. Paraguaios? Sim, senhor. Tem que falar alto, viu? Melhor agora, senhor? Melhor, melhor. Primeiramente, eu sou o primeiro sargento júnior do Zeste Paraguai. Certo. Só pra os senhores indirem um pouco, eu também sou brasileiro. Me naturalizei em Paraguaios. Tem, acho que, quatro meses. Tá, não só naturalizou, como também tá com inimigo, vai. Tem que ser breve isso aí, velho. E antigamente a minha visão era da... E hoje eu quero trazer pra mesa dos senhores. Todas essas informações. Você veio voluntariamente e saiu do Exército Paraguai pra me entregar? Exatamente, senhor. E qual o motivo dessa entrega, do senhor? Por quê? Do nada, do nada. Eu acredito que desde quando eu entrei lá eles nunca conseguem falar. Que é a PAB, 360, contorno da base, quero aeronaves. Dica somente dois militares cuidando. Vai, brevidade, corre, guerreiro. É, eles nunca me queriam lá, só desde o recrutamento. Eu fui escutado e fiquei lá pelo Paraguai e até me chamaram de volta. Eu quero saber como é que ele sabe meu nome. Calma, a gente vai chegar nesse ponto aí que ele falou meu nome. Descreve mesmo, é militar do Paraguai. Ah, tá descrevendo a identidade dele? Ele é militar do Paraguai. Eu sou responsável pela parte inteligente do Paraguai. E conseguiu dinheiro, bastante. Calma, eu quero saber meu nome. Como é que ele tem meu nome lá? Como é que você sabe o nome do guerreiro? Nós temos informações de toda parte do ilegal. Toda informação que chega pro exército brasileiro vem pela... Ou, pelo exército do Paraguai vem pelo pessoal do ilegal. Os bandidos aí, os vagabundos. Como é que chegou meu nome pra eles? Todos os contatos que a gente tem com a favela da Irmandade, a favela do Egito, a favela do Japão... Como é que esses caras tem meu nome? Milícia, big blinders, coisa pra caralho. Não me interessa por essa milícia. Eu quero saber meu nome. Como é que tem meu nome? Aí você tem que perguntar ele. Você tem meu nome e minha foto, porque você falou diretamente comigo. Exatamente. Como que tem meu nome aí? Você é descrevido pelos homens e você é o cara de... Até peço desculpa pela minha palavra agora, mas é o cara de bolacha que chega esculachando todo mundo. Entendi. Aí tem meu nome lá, pra você. Exatamente. E não te informaram como pegaram meu nome? Negativo. Tá bom. Você tem o nome de nós três aqui, Cidadão? Não. Só o dele. É, lógico que só o dele. Só o dele? Mas eu me apresento pra todos. Então, general, isso... E eu não falo o meu. É que tá... Eu não falo o meu. Eu acho que seria bem mais fácil, porque no recrutamento eu sou o único que falo. Sou o general... Ninguém aqui do exército sabe meu nome. Só os dois aqui. Eu acho que nunca lembro. O QRA sabe, mas o nome dele é difícil. A informação que veio foi pela favela da... Essa informação é muito boa, vocês têm. Favela de qual? Favela do Egito? Exato. Ei, sete tela do caralho. Vai pra casa do caralho. Tá louco, velho. Exatamente. Tem nem como saber meu nome. Nem os caras daqui do exército sabem meu nome, velho. Puta que pariu, velho. Você fuma? Não. Não fuma, não. Esse aqui morre. Esse aqui morre. Hoje ele não sai vivo daqui, não. A missão mais próxima aí de vocês foi realizada a menos de 48 horas. E foi a localização da parte daquela casinha que tem ali perto do lado, sabe, tem um ranchozinho ali. Tem, tem. O que é que tem ali? Exatamente. A gente colocou escuta, colocou câmeras e pontos pra gente ter o visual completo. Tem informação da retirada de veículos ali. Mas é que a gente já conhece. É, mas é que a gente não precisa de imagem daqui, não. É, não, não. Tá tranquilo. Não, mas é pra informar... Você tá aqui entregando... Até agora não entregou nada. Você tá entregando as coisas e aí pra gente aqui, o que a gente tem sobre nós mesmos, a gente já tá careca de saber. Exatamente. O interessante mesmo é saber as intenções do Paraguai. Qual os interesses do Paraguai de estar entrando aqui no país sempre? Na verdade não entrando aqui, mas a região principal é a região que tem perto da Fatal do Egito. Mas vocês só vão pras comunidades? Não tem mais nenhum local? Em que sentido? Alguma operação. Alguma coisa que vocês fazem aqui, além de ir na favela? Só na favela. Na verdade as operações é mais pelo mundo. A gente não faz muita coisa em solo mesmo. Puta que pariu. É, pelos montes, pelo ar e pela... Entendi. Então é isso. Vem para o Paraguai só pra ver as favelas e volta. É, faz entrega de arma, faz entrega de... Que local entrega de arma? Favela também? Vocês vendem arma pra favela? Exatamente. Sabe de algum carregamento que vai chegar por algum tempo, assim, amanhã, hoje? É, eu teria informação se eu te tivesse pro tablet agora. Eles sempre deixam anotado pra todos nós estarmos lidados nas encomendas, porque eles sempre estão fazendo encomenda. Assim como a última operação foi uma lavagem de dinheiro feito no Brasil, quando a gente terminou aí de dinheiro sujo. Quando foi isso? Isso foi há menos de uma semana. Aonde que esse dinheiro é lavado? Isso local é... Isso aqui tá acontecendo mesmo. Vanila. Vanila? Exato, senhor. Ali no centro da cidade? De São Paulo? Exatamente. Vocês foram até lá? Lá é que você lava a grana? Exatamente. É lavado de um milhão em um milhão. Entendi. Então tem uma semana, né? Tem uma semana que foi lavado, né? Tem uma semana. Tem um dia específico? Na verdade, não. A gente espera sempre de... Informação interessante aqui, hein? Muito grande pra gente tá fazendo essa operação. Sabe de tudo na vida, tudo, tudo, na vida da gente, a gente faz por interesse. Exatamente. Nada a gente faz de graça, nada. Quero ver o que ele tá querendo. Vamos ver o que ele tá querendo, cara. Uma amizade ou nem alguma coisa a gente faz por interesse nessa vida. Exatamente. Qual o seu interesse de tá fazendo essa merda toda aí? Que o senhor tá correndo um sério risco de vida dos dois lados agora. Exatamente. Eu entendo isso. Meu interesse é, como eu te falei, não tinha vida no Brasil porque eu tinha ficha suja e minha identidade já era. Você quer sair fora do Paraguai e ter sua ficha limpa. Exatamente. Então, você tá passando informação pra limpar seu nome. Exatamente. O interesse dele é a limpeza dele e trocar essa identidade dele, né? Entendi. Com a minha equipe, nós vamos conversar a respeito do senhor, tá? Certo? Essa conversa nossa foi gravada, certo? A gente aqui não precisa de imagem pra nada. Mas o áudio é importante. Então, gravamos essa conversa aqui. Vamos usar o Nia ali, tá? Só um segundo aí. Vamos ver, vamos ver o que a gente vai fazer, guys. É, mas... Agora sabe que meu nome é o meu mesmo e tem minha foto lá. Estranho isso. Então, Gui, você pode fazer ele esquecer isso tudo aí. Eu tô querendo mesmo usar essa arma aqui. Entendi. Você tá querendo deixar ele... Não, 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 não. Eu tô pensando em planos. A gente... Porque ele tá na nossa mão, velho. Tá completamente na nossa mão. Pensa. Tem muita coisa pra fazer com ele. Além de matar, lógico. Mas se ele tinha dúvida sobre o meu nome, agora ele já tem, em verdade. Agora ele já sabe, né? Não, tudo bem. Mas ele estaria se arriscando demais, ô. Chegar ali e falar seu nome. Ô, 03, eu entendo completamente, tá, Guerreiro? Eu sou o jeito que o senhor tá aí. Mas é aquilo, Guerreiro, o senhor é uma força especial. O senhor não vai ficar dando bobeira aí na pista, vai? De jeito nenhum, né? Ninguém aqui dá bobeira na pista. Ele saber, ele saber, já descreve que vários sabem. Você tá entendendo? A merda já tá feita. Você concorda, 02? É, é positivo. A merda tá feita. Ele falou que foi um favelado que levou a informação sua. Se um favelado levou a informação sua, outros favelados sabem disso. Entendeu? Então, só dele saber ali, ó, não faz diferença nenhuma. É um a mais. Certo? Vai virar uma outra pessoa e vai trabalhar pro EB. A gente vai ter identidade nova dele e vai saber quem é ele. Só nós vamos saber. Certo? E ele trabalhar pra nós. Entendi. Essa é uma opção que eu tenho, Guerreiro. A outra, o da Silva, vai enfiar uma bala bem no meio da testa dele e é isso. Essas são as duas, a única opção que eu pensei. Tem uma terceira pra testar se esse cara é confiável, né? Mandar ele voltar lá e trazer alguma informação. Ele é funcional. Vamos fazer ele gravar o batalhão? É isso. Boa. Ele grava o batalhão, ele coloca a GoPro. Ele tem que dar uma coisa melhor, né? Certo. É uma câmera, Guerreiro? Tem alguma câmera ali na viatura? Tem, tem. Tem alguma câmera lá e entregar pra ele. Acoplar lá, ele vai lá filmar tudo que tá lá dentro. Mostra o arsenal, o arsenal. Mostra a cara do Marechal. Sim, exato. E nem pegamos o nome também, ele sabe, né? Mas ele traz tudo, aí ele vai trazer o serviço completo. Tá, pode ser. Bom, você vai acoplar essa câmera em alguma parte pra botar no seu colete. Você vai retornar, vai filmar tudo que é interessante. A base dos senhores, o armamento, o arsenal, o local onde pega as viaturas de vocês, barcos, aeronaves. Se conseguir pegar, claro. Se você conseguir gravar tudo isso e também a cara do Marechal lá, qualquer jeito, e pegar o nome dele. Você sabe o nome dele, né? General também. Você sabe o nome do Marechal, do General, não sabe? Marechal Marcel, Marcelão, General Ice, General Ice e Marechal Marcelão, é isso? Isso. Tem o Tenente Coronel Motos, tem o Abelinho, tem o Coronel... Cabelinho? Eles têm um nome de marginal, de brasileiro. Isso é um nome mesmo, é uma piridinha. E o seu? Qual que é o seu, guerreiro? O meu é Sargento Júnior. Sargento Júnior? Só ele que tem nome de ser humano normal, tá bom. Você entendeu o que você vai fazer com essa câmera? Positivo. Você consegue fazer isso em quanto tempo? Hoje mesmo. Hoje mesmo? Vai lá, faz a missão. Chega na base do E-B, você vai trocar essa roupa, tá? Essa roupa sua aí, você toma um tiro a quilômetro. Exatamente. A base do exército agora tá bem mais poderosa do que antes. Se você fizer isso aí tudo e voltar aqui, aí... E voltar bem tranquilo, pode ter certeza... Que a gente sabe que o senhor realmente tá querendo trabalhar pro nosso lado. Bom, essa tática aí é boa, tá ligado? Se ele voltar, vai dar boom. Agora, caralho, os caras é podes. Faz um site dela do caralho, velho. Não tem nem como os caras pegar meu nome, velho. Não tem como. Eu quero saber como, mano. Não tem como. Não passei meu nome pra ninguém, tio. Mas tá de boa. Se eu não cortei aqui, já volto. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui vai dar errado, cara. O certo era matar esse arrombado. Eu tô confiando muito nele não, velho, tá ligado? Mas agora ele já confirma que é o general aqui. Mas tá bom, ele passou o nome também pra nós, né? O nome dos caras lá do outro lado. Então, tá bom. Tá, é o seguinte. Onde que voltou a garagem aqui? Ah, já sei o que dá pra fazer. Eu já sei o que dá pra fazer. Já sei o que dá pra fazer. Calma, calma. Calma aí. Volta aí, general. Ah, bota ele pra pular? É, a gente vai subir o velho bem alto, tá ligado? Ele pula. O da Silva, antes dele pular, puxa a vinda dele lá, beleza? Porque ele não tá vendo nada ainda. Tá, tá, tá. Ele já tá com paraquedas, ele? Entreguei aqui pra ele. Coloquei pra ele. Já colocou? Uma porta na sua frente aí, vai. Boa sorte aí, assim. Uma coisa, acho que é um raio. Os caras que eu tô tentando jogar SL, não é casa do caralho pra ele, velho. E aí, você acha que você vai fazer isso em quanto tempo? Menos de... Três horas. Menos de três horas? Aí é osso, velho. Como é que os caras pegam meu nome, velho? Alguma informação que vocês realmente queiram assim. Isso que a gente pediu é muito importante. Pois é, filho. Se você conseguir chegar perto do pessoal lá, tá ligado? E depois você apontar pra gente quem é quem? Melhor ainda. Queria mais informação do Brasil. Eles vêm pro Brasil, mas... Entendeu? Alguém da comunidade que vai pra lá. Chefe de favela é bom, velho. Ah, a gente tem o nome de todo mundo. Eles passam a lista. Então, tenta filmar essa lista aí pra gente. Tenta filmar. Então, veio duas pessoas aqui a ligar... Pegar o nome de todo mundo que tá nessa lista aí que vai ser bom. Vou tirar sua venda aqui, ó. Vou tirar sua venda aqui, ó. Aí, tirei sua venda aí. Tem alguma rádio que eu posso manter contato com vocês? Sem rádio ainda. Sem rádio, sem rádio. Hoje eu tiro. Consegue daqui? Sim, senhor. Então, já tá liberado aí. Pode ir lá. Vai lá, vai lá. Vai arrombar a nave. Abre sua pôr de paraquedas aí. Não abriu paraquedas não, é? Abriu, abriu, abriu. Tomara que ele tenha aberto mesmo, né? Que às vezes falha. Vamos desligar a aeronave aqui pra ela ser mais rápida, né? Isso aqui é a tática de palhaço, né? Você desliga a aeronave. Ela cai igual pedra, tá ligado? Olha lá, ó. Cai igual pedra. Aí vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando. Vambora, vambora. Vamos dar um cortizão aqui que, meu Deus, o cara tomou muito tempo. Agora eu vou voltar lá pro alistamento lá. Vambora. Vambora, eu quero ouvir, vambora. Vambora, eu quero ouvir, vambora. É, tô cantando a rosa, vambora. É o oferecido cantor, oferecido cantor. Agora todo mundo igual o Cristiano Ronaldo. Vambora, todo mundo igual o Cristiano Ronaldo. Que que é isso, cara? Minha mãe do céu. É, senhor. Não sei, é só eu bato o olho já com vontade de raspar aquele crânio ali na minha frente ali? Não, senhor. Olha isso aqui. Não, senhor. Parece um leão, pô. É o Sansão, senhor. O Sansão. Então, e aí, quem vai desistir agora? Antes de começar. Alguém? Ninguém, senhor. Ninguém, senhor. Ninguém quer desistir agora? É agora, é a hora. Não, senhor. Ô, o Baldo. Caralho. Falando bem baixo aqui pra vocês. O xerife oferecido, você escutou ele falando? Acho que a moral dele deve estar baixa. A moral baixa, bigodinho? Não, senhor. Ele é o xerife? Ele? É, o xerife oferecido. Ué, ele falou que não é não. E aí? Ué, você não é o xerife oferecido, bigodinho? Você não é voluntário, não? É voluntário, não? Tá falando que eu tô mentindo? Não, senhor. A moral baixa? Não, senhor. Coronel. Combrada, igual o Cristiano Ronaldo. Coronel. Que isso? Olha lá, siga lá. É, vou levar eles lá? É, eles estão com roupa TFM, não. Eles estão com calça, né? Não, não. Estão com calça normal ainda. Acho que vai demorar muito botar essas roupas aí. É, vamos... Vamos... Eles dão um jeito, eles dão um jeito aqui. É, é. Vamos ver se vocês são bons mesmo. Eles vão fazer tanto de calça jeans agora. Pode levar eles pra lá, eu já tô indo. Sei, sei. Senhores, um atrás do outro. Me seguindo, vem. Só me seguir, vem, vem. A maioria do... Isso, um atrás do outro é isso aí mesmo. Um atrás do outro. Vai, vai. Tá, agora. Tá bom, tá bom. No momento ainda, vocês podem fazer essas merda aí. Saúde, velho. Vamos levar esses palhaços lá, guys. Levar eles lá pra eles poderem fazer o treinamentozinho físico, hein. Esse momento agora é o treinamento físico. Então eles vão fazer abdominal, flexão, essas coisas. Passou, exame médico, passou. Vai fazer a... É, o negócio lá, vai ler o negócio da bandeira, se eu não me engano. E aí depois, moleque, ó. Ralação neles. É ralação empurrada, tio. Olha o tanto, irmão. Eu quero, pô. Eu queria muito ter um exército de 150 pessoas, mano. Tomara, tomara. Vambora. Tá muito quieto, senão xerife. Canta uma música pra mim, vai. Canta música, senhor. Qualquer música, vai. Bota o fuzil pra cantar papu. Bota o fuzil pra cantar papu. Bota pra cantar papu. Bota pra cantar papu. Não quer meu Playstation por um fuzil. Não, 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 não. Vocês ainda não são? Eu quero a música normal. Agora eu tenho que fazer, senhor. Música normal. Quando ele cantar mais alto, senhor, eu não tô ouvindo. Tá doido, porra? Daqui a pouco a senhora me ouvindo aqui. Vai. Puxa, bigodinho. Qual o BTH? O que aconteceu? Pode voltar. O que aconteceu? Não vou ouvir no rádio, não. O que aconteceu? Aqui, capitão. Aguardem aí, aguardem aí. Meu pai, comai. Já tô com a Snap na cara dele, já. Puta que pariu. E dois aí, vai, agrupa aí, agrupa aí. Fica parado aí, só ficar parado aí. Só ficar parado aí. Puta que pariu, ela invadiu, velho. Meu Deus, por que ele não autoriza pra dar um tiro, hein? Vai ficar parado, Sansão. Só autorizar pra dar um tiro, velho. Controlado aí? Positivo. Vem, senhor. Se tá controlado aí, vem... Tá catando formiga agora? Ô, bigodinho, vai pra frente. Eu quero ouvir sua voz. Eu não ouvi a música ainda, tá? Eu quero uma música qualquer aí. Você ouviu? Eu estava cantando, senhor. Estava, não tava ouvindo nada. Bora, canta, vai. Perfeito, senhor. Eu também, Raider. Canta. Pode ser a mesma, senhor. Não, eu quero qualquer música. Não quero música do exército, não. Vai. Puxa. Eu sou a Barbie Girl. Se você... Vai, fala pra fora. Vai, continua. Não tô ouvindo. Continua cantando. Se você quer ser o quê, guerreiro? Vai, continua. Continua cantando. De trás aí. Você tá ouvindo ele cantar? Não, senhor. Então é você que irá cantar, vai. Sim, senhor. Vai. O E.B. é um bom companheiro. Continua. O E.B. é um bom companheiro. 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 Ninguém pode deixar. Aí. Vai. Porque parou aí. O E.B. é um bom companheiro. O E.B. é um bom companheiro. O E.B. é um bom companheiro. Ninguém pode deixar. Agora pariu com o pagode, vai. Vou cantar com todo mundo agora. Vai, vai. O E.B. é um bom companheiro. Meu Deus, canta o pagode agora, vai. Pagode eu não sei, senhor. Qualquer música, vai logo. Vou cantar uma música, senhor gospel. Vai, vai, então puxa. Como o Zaqueu, eu quero subir. Vai dar copyright, vai dar copyright. Pro EB o mais alto que eu puder. Só pra obedecer. Aí, mano. O meu capitão. Aí, é isso aí. E chegar no Paraguai pra matar todos os rebeldes. Que música, todos os rebeldes. Só tem isso, senhor. Bom, bom. Gostei, gostei. A voz boa. Gostei o que inventar aí. Isso que é bom, vai. Fica parado com a VTR, tá? O general tá aí do lado, não? Tá querendo que resolve com um tiro. Eu vou confirmar com ele aqui agora, que eu acho que vai ser uma boa. É um de orelha de gato aqui, guerreiro. Parece que ele tá... Você tá... Ele tá ferido. Belo disparo, senhor. Tá ferido, tá ferido, tá ferido. Bom disparo, senhor. É cá, é essa. Não tem como errar, não. Aquela orelhinha dele ali já... Como é que é o nome do rapaz aí? Cristiano Ronaldo, senhor. O que é Cristiano Ronaldo aí? Isso aqui do meio, senhor. Mas como é que é esse nome aí? Não. Minha mãe aqui me deu, senhor. É por quê? Por quê? Será por quê? Não sei. Não sabe, não? Não. Não é por causa do jogador, não? Ah, deve ser, né? Nunca teve essa curiosidade, não? Não. Ninguém nunca chegou pra você aí? Nome, Cristiano Ronaldo. Ainda não, você é a primeira. Eu sou a primeira a falar isso? Acho que só eu vejo futebol no mundo e tal. Tá bom, vai lá. Vai começar aí, vai lá. Com certeza, é Corobi, Cristiano Ronaldo e Alves. 11, 15, 16, 17, 17. Falhaço, só os palhaço, só os palhaço. Vamos ver se vai chegar aos 400 mil cada um aí, vamos ver. 58, 59, 39. Cadê? 60, 61, 62,53. Vai até quanta aí? Até 300? 65 né? Aí, doutor. levanta 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 tá cansada vou mandar embora é o braço é o braço que que é isso tem coluna não levanta o palhaço meu deus do céu tem coluna não demônio tava alongando senhor caramba que alongamento é esse por uma serpente cara agora só vê se criando ronaldo vai que ele falou ali estranho cara olha os caras lá no fundo os caras lá no fundo caralho tá no ritmo hein os caras estão no ritmo mesmo tempo aí o pessoal tá fazendo aqui embaixo outro ali na esquerda fazendo exercício físico aí tá o gado aqui do lado também olhando e ali os caras que já terminou acho na direita lá eles estão esperando para exame médico vai ter um exame médico agora né vou fazer um exame rápido nisso aí olha essa aí tá poderosa essa daqui tá tá gado do caralho tá metendo louco porra e aí bela vai 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 cantando bela cantando sua música sua música do belo eu não sei não sei se você é Paraguai você quer morrer eu sou rússio senhor você é rússio tô canta música russa aí vai você não sabe nenhuma música você tá de brincadeira se viram eu quero ouvir alguma coisa eu quero ouvir alguma coisa ópera resmunga com a boca vai 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 aí aí ó aí ó tem uma diferença aqui nas outras granadas velho tava observando tem 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 a explosão da do e-b é bem mais poderosa do que a do eu vou dar uma olhada aqui dá um três meia zero aqui em volta aí acho que eu vou falar inglês aqui nesse lugar não tem como eu acho que eu falo porque eu porque eles votam a barreira de um jeito que se tiver pressa para sair não sai não sai olha olha a merda 10 segundos perdendo aqui ó o que é que estão indo que a gente chega ele sai o que eu voltei volta os dois volta os dois volta os dois então atrapalhando alguma coisa aqui que que tá acontecendo então por que que saíram do nada eu sei que você ia passar por ali se eu tivesse que passar urgentemente eu teria morrido aqui entrou os dois embarcou os dois para sair para ir embora para mim você ia embora não ia embora não você vai morrer lá para trás você tá de brincadeira não sei o que eu embarquei por engano ele falou que você ia recuar o carro e eu embarquei positivo Elisa a senhora gosta tanto desse armamento qual é esse armamento aí não é espaço senhor qual o calibre dela calibre 12 tá bom qual que é o calibre dela como é a senhora munição dela guerre calibre 12 é 12 só isso 12 o que é a munição senhor é é o que que chama calibre 12 vai o que vai 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 o que é o aviatura também vai ele 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 nem vazou aqui na base qual local falou no rádio falou próximo ao alojamento tá pega a esquerda aí mesmo é isso o alojamento alojamento vai direto aí vai ali na esquerda aqui é pode ter fugido aí tô passando mais informe não sei o que tá fazendo certo atualiza atualiza para nós lá na frente lá na cadeia lá na cadeia lá na frente na cadeia que que lá na cadeia lá que monte de gente é essa na cadeia só é um só é um só é um que 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 é isso aqui eles trouxeram os corpos para cá ué meu pai do céu não tem lugar para jogar até agora eles são caralho ali até agora deve ser um tirato de snipe né deixa ele ali já já tá na mão aí na mão na frente a garagem vou conduzir aqui para a cadeia que que eu não acabei desse palhaço para entrar aqui sei não sei o que que é o palhaço qual que é o seu nome fala isso é desgraça é mudo é mudo senhor botar uma granada no carro dele explodir dentro aí logo meu Deus do céu eu tava por onde o rocha tava por onde eu já dei ideia esse gato vai fazer isso aí você quer ver olha só lá 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 vai dar merda isso cara vai dar merda vai dar merda vai dar merda puta que pariu vamos sair daqui agora lá o que que eu dei essa ideia aí calma aí mas tem um carro nosso lá os caras vai deixar nosso carro lá vai dar merda vai dar merda vai dar merda vai dar merda nossa eu pensei que não era um real não senhor que isso que ele já ia voltar lá se eu vou tá lá que eu vou tá lá meu Deus você não viu não que eu pensei que era bom que eu vou embora daqui senhor na minha frente meu Deus meu Deus meu Deus meu seu nome tá 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 é o cara o cara voltou o cara voltou com informação velho rápido 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 porra traz o cara logo eu não tenho eu não tenho muito tempo eu não posso não tem muito tempo porque eles estão vindo aqui desculpa eu preciso sair daqui o mais rápido possível eles estão vindo aqui eles vão vir vindo disfarçado disfarçado aqui o que exatamente eles vão vindo disfarçado eu não sei qual que é a situação porque eles me chamaram e eu falei que eu ia fazer de folga hoje certo eu tô com muita informação aqui já já tirei muita gravação só que eu não posso ficar aqui porque porque senão eles vão me ver eu vou te ver não vamos descaracterizar o senhor positivo certo eles vão vim aqui de outro dia de diferente não sei não sei não sei qual que é a fada de cruta um capacete preto eu não sei qual que é eu não sei qual que é a função tá não sei como eles vão vir não não tem nada lá 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 o Marechal e o General não tá lá infelizmente não tá fazendo que imagem que você conseguiu pegar lá o o tem o maior né tem o Ribeiro e o cabelinho só que eles estão com um eles estão com um capacete e máscara que só andou assim entendi é tem alguns aspirantes que eu peguei também tá você tirou a foto que a gente pediu de tudo lá de dentro positivo onde pega carro garanha helicóptero tudo positivo entendi e por que que eles vão vir aqui hoje disfarçado não sei eles vão vir hoje você falou positivo eu quero saber o detalhe do por que que eles vão vir aqui eu não sei o motivo em específico eles querem fazer provavelmente reconhecimento da área então eles só querem fazer um reconhecimento da área aqui exatamente então mas não é não é certeza que eles vão vir aqui pode vir na região em volta não 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 eles querem vir aqui eles vão vir aqui na base exatamente o que por de reconhecimento é esse de morte tá ótimo eles não vão vir pardado eles vão vir sim mas vai morrer vocês não tem essa informação não que vem para cá e morre não é o seguinte não não é o seguinte o dinheiro já tem um plano aqui tá então eles vão vir vem para poder investigar tudo aí exatamente entendi é muito curioso para saber que planos eles querem ver querê eles têm os líderes eles têm os líderes o jogo dos líderes o telefone dos líderes não é nosso Não, dos líderes das facções criminosas Porra, achei que tinha nosso, não tá doido? Bom, hein? A milícia tem seis pessoas só, hein? Na verdade, esses seis são os que estão cadastrados Eles têm mais que isso Eles atuam em duas frentes, Legião e Milícia Legião é como se fosse de rua e a milícia é... E aí tem o nome e o número deles? Tudo, tem tudo Esse guerreiro aí passou as informações Tudo da inteligência dele Nossa, tem compras, tem entrega de armamento O plano 3 deu certo Caramba, o guerreiro, isso aqui passou a mão da inteligência Você quebra tudo Sim, sim Tô falando merda, os dois Ficam os dois de sniper nas montanhas Observando tudo Eu acho que eles podem estar nas montanhas aí, viu? Eu também acho É um plano que vocês talvez vão dar uma dormida lá em cima, meu guerreiro Não, tranquilo, a gente faz isso Fica por lá, guerreiro De olho de águia Avistou alguma coisa, comunica rádio Certo? Sim, sim Mas não comunica de uma maneira que eles saibam que os senhores estão, né? Estão aí fora, não Sim, sim, sim Se a gente estiver atentando contra o senhor, então Até que ali é área militar, né? Então Então, é isso aí E deixa eu te falar, guerreiros Se você acertar uma bala de qualquer um que seja civil Até trabalhador Você tá vendo aqui os alvos na montanha? Sim Tá ciente que aquilo ali é uma área de treinamento, né? Exatamente Então ele nem tinha nem que estar lá, certo? É, e um trabalhador não é pataindo esse morro Nossa, a gente vai ficar de sniper esperando os caras chegarem, guys Vou ficar de sniper, vamos ver se os caras vão chegar mesmo Pois é Ele foi lá no hangar, mostrou as aeronaves deles Tudo nesse tempo aí Bom, bom, gostei Pois é, eu vou ver tudo aí Tirou foto do arsenal deles Só com o arsenal Tá, gato, quero ver o negócio tudo depois, hein, pô Deixa eu pegar a sniper e vamos lá pra cima com a Oliveira, vambora Aí, vambora lá? Vambora Deixa eu falar no rádio aí com... Então, mas aí a gente vai ter que ir a pé, vai ter que ir a pé Ah, é, vamos fazer o exercício, cara Vamos ver, vamos ver Caralho, a gente vai ter que ir lá na montanha agora Calma aí, calma aí, deixa eu falar com o zero E a pé, zero? Guerreiro, só um minuto, tá? Tô ocupado Que é a pé, Moura Senhor Quem tá com a senhora? Vem cá, vem cá, por aqui, por aqui Guerreiro, eu preciso de uma missão de vocês dois Pode deixar a A aí, que vem cá, guerreiro Ele tá limpando a área, ele tá limpando a entrada A Que ninguém pode ver a gente saindo, tá ligado? Ele tá limpando a área pra gente Tem alguém na entrada A ou não? Tem, tem, ele tá limpando lá agora Ah, sim Ele pediu pra Moura sair de lá Agora eu não sei se já saiu Acho que já deu tempo É Pediu pra sair já Passou? Passou Então foi eles, foi eles Vambora, vambora Ninguém pode ver a gente saindo, tá ligado? Não quero que ninguém veja Isso aqui vai ser tipo um locado Guys, a gente vai determinar um local ali naquela montanha Pra esperar os caras chegar, velho Vambora, é missão, é missão Mano, os caras vão vir aqui disfarçados Olha aqui essa cal, velho Vamos ver, vamos ver se isso aqui vai dar certo Eu tô achando que vai dar merda Talvez os caras já estejam aí, tá ligado? Por isso que eu já vou subir de pistola já Rapaz, esse montanha deveria ter mais uns matinhos Deveria Então, o que a gente ia fazer? A gente checa lá em cima o topo e depois volta? Sim, é melhor, viu? Melhor, né? Checa E a direita, a esquerda O lado do efeito Vamos checar aqui já, logo, né? Parece que não já tá aqui Calma aí, calma aí, calma aí Tem um cara lá, hein? Tem um cara caído lá embaixo Porra, o Oliveira tá osso Ele não ouve não, velho Tô falando que tem um cara lá embaixo Tem um cara caído lá embaixo, pô Olha lá embaixo, olha lá Olha lá Tá vendo? Na esquerda da entrada aqui, ó Saiu, virou à esquerda, olha ele lá, ó Caído Não, tô vendo Próximo, uns matinhos ali É, um pouquinho pra esquerda Ele fica caído, mano Bom, guys, vambora Vambora, vambora, mano A gente vai ter que dar a limpa aqui de sniper Eu já trouxe também uma arminha compacta Tá ligado comigo? Quer dar uma limpa aqui embaixo? É bom, tá bom Aí depois a gente vai coisando Vambora Você trouxe pistola, hein? Trouxe, trouxe De perto assim, é bom Vamos ver, vamos ver se a gente vê alguém aqui Ninguém, ninguém Tranquilo De boa Aqui tem bastante mato, ó Os cara consegue se esconder aqui fácil Vamos fingir que é dele O teu, ele vê, tá ali embaixo Ele já tá olhando ali Tá de boa Vou limpar aqui, essa área É a área por onde os cara pode aparecer Pra pegar a informação Tá É o seguinte Vamos pensar como na mente deles ali Se eu quisesse pegar a informação da base Acho que é isso que o cara falou, né? Isso Informação da base Eu teria que ficar próximo à base Dos recrutas Recrutas Lá próximo do pessoal do alistamento Vamos checar a área lá Vamos checar a área lá Nossa, agora que eu lembrei, pô É a região dos caras que tá lá treinando, véi Então, eles tão lá naquela área lá na frente, não tá? Eles tão lá ainda, é Acho que eles tão lá ainda Vamos checar, vamos checar lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá pro outro lado, guys Vamos ver se a gente acha alguém lá Vamos lá A gente tá andando por todo esse vale aqui, véi Tá tenso, tá tenso, tio Tá mapeando tudo Ele tá aqui na parte de cima aqui E eu tô olhando essa parte de baixo aqui Pra ver se os caras já tão aqui Pra pegar a informação que eu falei, né? Não tem ninguém aqui em cima Nessas moitas do carai Nada ali Vou ficar na posição que eles não consigam me ver Lá embaixo Ó, daqui Daqui a gente já tem visão deles, entendeu? Então, nessa região aqui A gente pode dar uma olhada Ó, daqui já tem visão dos caras lá embaixo Ó, já tá lá embaixo Cara, se quisesse matar, ó Tá, tá, ó Já era Tivem, esses moitinhos aqui É osso pra mim, véi Porque, tipo assim, no meu jogo, guys Os caras tiram moita Eu coloco, tá ligado? Essas moitas minhas aqui é muito grande, ó E eu gosto, porque o jogo fica bonito, tá ligado? Cara, eu quero que se dane Se é desvantagem ou não Então, eu boto Ao ver de tirar, eu coloco É bom colocar, né, véi? O que vocês acham? Tirar ou colocar? Calma, calma De boa Ninguém do meu lado O veículo ali Eu tenho que checar essa moita aqui da frente Sem ser visto Calma, calma Tentar checar essa moita aqui da frente E aí, ó, sobe Tranquilinho, tranquilinho Tem ninguém Tem ninguém, tem ninguém aqui Mas aqui na parte de baixo Eu não tô vendo ninguém, véi Eu posso ser cego também, né Eu tentei verificar Se ele ia ter perto do pessoal Que tá aqui embaixo, né Mas as moitas tão limpas aqui A gente vai checar lá em cima agora Do topo Se quiser, eu mando o Raidu Dá um 360 E o senhor mantém a posição Se tiver bem posicionado É, se você pedir Então fica bem melhor ainda Fica mais fácil, né Fácil, gente Acha a localização boa Fique Aí eu mando o 360 Sim, senhor Ah, tem um treinamento Lá, 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 lá Os caras fazendo treinamento De corrida ainda, ó Aí, vocês acham que a gente não ia ver? Tá tendo TFM lá Dos caras ainda Quer dizer, se você ainda é TFM ainda, né É? Não, não é militar ainda, ué? Deixa nos comentários Eles vão fazer exercício físico Pra ver se vai entrar ou não Aí depois dessa parte aqui Que vai cortar o cabelo ainda, véi Quem conta isso A gente tá olhando aqui, fi Tá olhando tudo, mano É osso, né Snipe é isso, cara É ficar posicionado E esperar, fi Tem uma info Que os caras vão vir aqui Agora, por onde que é o problema? O cara me dá mastigado as paradas, tio Aí é osso Tendo essa info já tá bom, já Olha lá Mais um grupo correndo Vai lá E volta Tava tranquilo Agora ele vai matar a gente Reto, 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 reto Um pouquinho pra sua esquerda 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 Isso, agora vai virando Vai virando Esquerda Vai virando Vira, 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 vira Vira, 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 vira Isso Mas ele vira igual um palhaço, meu Deixa, deixa Vem, vai virando Vai virando Vai virando Vai, vai, vai Vira, vira Próximo da vegetação Vira Vira Vem vindo pra montanha Vira Vira, 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 vira Aê Agora virou o gol Um palhaço Volta agora um pouco Difícil Aê Bora Dá uma olhada aí na frente aí Direita, direita, direita É embaixo aí Que vai olhar essas moitozinhas aqui Bora Vamos lá no alojamento Onde, senhor Vamos lá no alojamento Tem guarda-arga Tá bom, comeu muito de fome aqui Vou comer o negócio aqui Já volto, calma Bom Vamos lá na torre de comando Ô, corno O senhor tá liberado TKS O senhor de Brasil O cara é na frente TKS, tem aberto a porta aí Viu, cidadão Chegamos lá O local lá em cima Chegamos um tempinho Mas nada deles Você não sabe mais ou menos Se ele ia vir rápido Não Não sei, senhor Na verdade Eles queriam vir A qualquer momento A qualquer momento, né Você sabe mais ou menos Em quantas pessoas? Quatro Quatro? Quatro Já foi quatro de rabo Que estranho Mas tá bom E aí, ô, general Positivo Positivo Acho que pelas informações Aí dá pra Dá pra fazer aquilo Que ele tava querendo, hein Guerreiro, eu tenho acesso A parte da polícia civil, sabe Sim Eu tenho acesso completo Assim Metade do que ele passou Pra mim Bate Com o que a polícia civil Já está investigando Entendi Bom Já tem nomes lá De líderes Que realmente Bate com a descrição E vai ajudar demais Os guerreiros Passar telefone Eles vão rastrear telefone Vai saber a localização exata Do vagabundo Exatamente Pode fazer o procedimento Sim, isso aí, ô Pode tirar o... Tira o capacete Encosta ali na parede Vai lá Passa aí o capacete Que esse capacete Fica lindado, meu filho Vai Passa o capacete Na verdade eu tô com dois Só encosta na parede aí E vira pra mim aí Pode virar pra mim aí Isso que eu já vi um cara Com esse olho ontem Ele parecia igualzinho Ontem não No recrutamento Duas vezes me assusta É uma informação desnecessária Do nada o guerreiro Lança o bizu ali Só pegar aqui Pegar esse documento seu aqui Que não vai valer de nada mais Cortar esse cabelo Cortar Botar a lente de contato Nesse olho aí Mudar esse olho aí Mudar esse olho Cortar o cabelo completamente Outra coisa Estica os braços Estica os braços Eu vou escolher o nome aleatório Vai se fechar na tatuagem Fazendo RP aqui, guys Fazendo RP de tipo Trocando a identidade dele Tá ligado? Caso for possível Não de uma forma no rosto Dependendo do senhor Ele tem a cara jovem né Pode botar um 18 anos pra ele Não pode? Pode pôr uns 18 anos né Porque ele é bom Não tá pro futuro aí Sim, sim, sim Aí Só botar aqui agora Escanear sua foda aqui Isso aqui é Sua nova identidade fresquinha Parabéns aí O Levi Cardoso Agora seu nome é Levi Cardoso 18 anos Tá bom? Excelente Aí ó Ficha Ficha limpa Não vai fazer merda Hein Pois é Pois é Pois é A partir de hoje Tá com ficha limpa Aí Outro nome Outra vida Já entendeu né Mas lá Dá um trato nessa cara Aí Dá um trato Cabelo Tudo bem Tudo bem Certo Bota uma Será Passa um produto Pra crescer uma barba Alguma coisa aí É Joga uma barba Pong Joga uma barba Aí que é melhor É dos conscritos Desculpa Desculpa Essa moto aí É dos conscritos Confere pra mim Os que vieram por último Fala um pouquinho pra frente É Os que vieram por último Vai falar É Os que vieram por último Ele acha que o L é uma viatura Tava quase beijando Meu Deus Já vi um cara Já vi uma moto subindo na montanha Nem saiu daqui ainda Essa é a hora que os caras Vão entrar lá na base Quer ver Paulo Tá guerreiros Vamos até a barbearia Próxima Grove Vambora Já tá passando a informação pros caras Tá ligado Que a gente tá aqui na cidade Carro da iFood Cadê o batedor Cadê o batedor Cadê o batedor Certo Fica se aproximando Aquele ali era civil É Eu acho que a policial Foi um modo apreendido É melhor ir até lá Porque estamos em encrutamento Todas as viaturas são cheias Mas ele caiu sem foco Rolando Tá Ok Você vai fazer o seguinte Oito É Oito Sim Foi isso que ele informa Que eu recebi Eu já entendi Ah Eu peguei o plano aí Pegou o plano Peguei Peguei Sabe o que eles fizeram Estão andando de vivo Trabalhando de vivo Tem 5 paraguai Trabalhando de vivo E eles estão Eles estão andando Por aí E foram abordados Por querer Pela polícia Estão criando alvoroço Pra ir pro EB Entendeu Eles estão Eles estão querendo ser presos Pra poder ir pro EB Eles estão forçando A situação Pra ir pro EB Acabei de pegar eles aqui Ei Vamos pegar esse cara não? Graças ao pessoal dele Então O que eu fiz? Falei pro polícia civil Levar eles até lá E aguardar Só que não ir pra base Eles vão enviar o QTH Você vai querer explicar pra eles? Civil ou? Não Vou explicar nada não Vou explicar nada não Os guerreiros confiaram na gente Já estão aqui já? Já estão lá Ué Esse salário aqui Tá na DP Ah tá O carro tá aí Tá aí dentro Não Deixa o carro aqui Pode jogar Tô ouvindo muito É sirene Tá bem Tô ouvindo muito Tá chegando aí Nossa não Ah eles estão chegando aí agora É a operação guerreira dos 10 dias Brasil Ah positivo Vem agora Eles estão no segundo dia dele Ah sim Olha os carros general Olha os carros chegando Olha os carros chegando Olha os disfarce Olha os disfarce Pegamos Caralho Esse vídeo ficou muito bom Se você viu desde o início Tá entendendo Isso aqui é tudo paraguaio Tudo paraguaio Tudo paraguaio Boa noite Boa noite Fica perto do Todo mundo próximo do carro Por gentileza Boa noite Boa noite Tudo bem Isso aí Isso aí Estratégia Pode fazer o seu favor Pra mim Por gentileza Algema todos eles Pode algemar todos eles Todos Então o outro Ele que tá anotando Até agora Não sei o que ele tá anotando Já tá querendo correr Já tá querendo o que? Pegando informação Eu acho Eu vou jogar merda No ventilador aqui Eles vão tomar cadeia Mesmo né Que que os senhores acham Cadeia? A gente ia Brevemente Até o EB Para eles Para a gente poder Conversar Com respeito Porque Fala pra esse paraguaio Fala abaixo aí Acho que o homem lá Não quer Calma Essa estratégia deles Foi boa De tentar mexer Na nossa Deixa eu te falar Você não tá sabendo A melhor Não tá sabendo A melhor ainda Então assim ó Primeiro você já pega aí Para gravar Para o Menezes E para o Guerreiro lá Já tá tudo gravado Tá né Então já grava Que eu vou falar aí Tá bom? Vou falar Então vou passar um informe Eles são todos Os exércitos do Paraguai Eles vão falar Eles vão falar tudo Para os caras aqui Então eu vou cortar Então eu vou cortar Para ir para lá Para não ficar a mesma coisa Uma pergunta importante Aqui Vocês tiraram o rádio deles Para vir até aqui Na verdade Até agora A gente tava tratando eles Como um cidadão comum Certo? Como a gente não sabe Que é a procedência Pode ser algum cidadão Paraguai Qualquer outra Tipo de coisa Que a gente ia deixar Na verdade Não sei não Pode ter passado o rádio Vamos ver a lata deles Vamos ver a lata deles Aqui Quanto eles estão conversando Ali Eu já quero checar o local Onde que a gente vai meter bala Não, não Só para me apresentar Cabo Renan Apresentado 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 Com o homem rápido Cadê? Tem um aqui atrás, senhor Cabo Guilherme se apresentando, senhor Tá apresentado Só Eita Pegado meu rádio aqui Isso aqui é horror Vira de costa Ah, deve ser padrão deles Calma É padrão, é padrão É padrão Tranquilo, eu tô falando pra eles Pode tirar, pode tirar o rádio Tranquilo Sim, sim Vou botar o seu lugar Vira aqui Não, 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 não Ô, senhor Aí se alguém te falar aí Fala que tá com os senhores, viu Se o pessoal da empresa vai perguntar Sim, sim Eu vou falar o que tá comigo aqui Se não é só desliga Só avisa e desliga É padrão aqui Só pra ter problema com o rádio, né Tercemente, essas coisas A gente vai atrapalhar o trabalhador aí, não Atrasa lá de você Trabalha muito tempo aí? Rapaz, eu comecei há pouco tempo, mano Eu fali Tinha empresa Tinha empresa, aqui no Brasil Qual que era o nome dessa empresa? Não, aqui no Brasil não, Paraguai Qual que era o nome do bigode? É alumínio Ribeiro Só que falha, mano Ah, alumínio Ribeiro? Sim Eu tinha passaporte aqui, velho Aqui é o alumínio Ribeiro Ah, meu Deus Ele é oficial ali que eu tirei o passaporte Ele é o bigode aqui, ó Dá uma olhada isso aí Excelente, esse senhor tem interceptado esse grupo Esse aqui é o Ribeiro O cara passou a informação Aqui é o rádio deles Apresentado É, esse do bigodão torto aí, ó O bigode torto Tá o gemado, irmão? Tá, eu vou te avisar o gemado Aparentemente o líder deles aqui é o Ribeiro Aqui, ó Tira o chapéu É, aquele que tava aí querendo organizar todo mundo O Ribeiro deve ser uma patente alta lá, hein Deve ser É, 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 é mesmo É, é mesmo A casa que tem olho foi feia O tubo foi gigantesco A casa não, é internet É, eu acho que você tinha que estar aí Isso aí foi isso que vai acontecer Ô, o policial civil, você viu? Você já bateu o olho naquele bigode torto, né? Então, tem mais um, tem mais um, ó Esse aqui, ó, quer ver? Esse aqui, ó Esse aqui também, eles deram osso desse aqui, ó Se fosse só o bigode, tava bom Tinha cabelinha, tinha que ir mais Ribeiro, 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 Ribeiro aqui, ó Ribeiro, ó, o Ribeiro, que é o líder É, eu não sei, ele era o maior que tinha lá agora, hoje Porque eu... Eu esqueci qual que é a patente dele, viu? É, então, eu não tô lembrado que você é tenente, alguma coisa Ele precisa nem sair de casa pra ensinar os senhores Eu posso ir embora, então? Ah, cê pode, só fala o seu nome, Azair Deixa eu ver o seu nome Ah, eu não acho o nome Eu também tô tranquilo, eu sei Qual é o seu nome, ó, do cabelão? Madeixas Me chama Lucas Lucas? Que mais? Sobrenome? Lucas, Juan, Pablo... Cortando na barriga aí, mano, que é esse nome Pega o regi dele, ele tá mentindo, pega Cê não tem esse nome aí nunca Pega o nome dele Vira aí, filho Ah, caralho, já eram esses aqui, velho Se a gente tiver emitido toda a sua graça Nossa, o senhor que eu tirei meu passaporte, oficina? Foi, eu acho que sim, porque eu só emito... Até hoje eu só emiti dois passaportes Lucas, Lucas, de Santos Eu perdi, eu queria fazer a segunda via Cê quer a segunda via, Iberra? A gente vai informar da ela O Iberra, além de tudo, ela é comediante Ô, Iberra, o senhor só consegue fazer a segunda via com Deus, viu? Tirar seu chapéu A perpétua tá vindo, viu? A perpétua chegou Ah, ok, a gente faz chamado pra civil Pra vingar fazendo serviço E é isso aqui que a gente recebe Ô, Ribeiro, deixa eu te falar Você parece um palhaço É um material aqui que eu botei um prazer gigantesco Ele tá te mostrando no celular aqui, ó Vem cá, olha aqui, olha aqui Os tedes é muito burro aí, mano Espanhol, claro, hein? Olha aí, tá bom Tô curioso pra saber quem é esse aqui, ó Eu acho que você tá falando mais espanhol do que eles Eu também Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ô, policial civil Eu vou precisar da via Quem não tem vai tirar a primeira Quem... Quem já tem vai tirar a segunda via Vou precisar de ajuda É isso aí, ó Segunda via agora Pega duas Sacanagem que o general vai levar esses caras pra lá, né? Porra, é meter bala ali, acabou, pô Eu quero que o Ribeiro vá com a gente Aí, ó É você mesmo Eu quero, você não pode Tá na garapinha? Ô, Deus do céu Esse é sem condição esse plano seu, Zê Eu achei que ele ia direto pro Ribeiro A gente já tava esperando eles, mas sempre pra cá A gente tava esperando Tava esperando de sniper, viu? Mas ansiosos por vocês, né? A polícia civil pegou primeiro, tá bom Ué, porque eu tô trabalhando, velho Eu não vou mexer lá Não tá de doido não, pô A gente já sabe quem é tu já, pô Deixa eu te falar, Ribeiro A gente sabe Você quer saber mesmo, Ribeiro? Fala comigo Então vamo lá, Ribeiro Tá conseguindo me ouvir bem? Sim O Marcelão lá, ele tá bem? Como é que tá a saúde dele? Quem que é esse? Ah, beleza Tá bom então Então ele deve conhecer o Alex Esse aqui é engraçado Porque esse aqui é gelo em inglês, Ice Quem que é esse aqui? Esse aí eu conheço Quem que é Ice? Então, esse aí é um bom, não é? É, é o cara que fabrica gelo lá no ar Mesma patente que eu General, viu? É? Deve ver não É, mesma patente que eu Tem um coronel? Eu posso tá louco, mas eu não vi o nome do coronel também Ô Ribeiro, deixa eu te falar aí Oi Sabe quanto tempo um guerreiro lá do E.B. tem que ralar pra virar maior? Então, muito, viu? É a mesma patente que a sua O senhor também trabalhou muito pra chegar a maior Joga Rapaz Bastante Ô Ribeiro, é porque a casa caiu mesmo A gente pode... É papo de homem aqui No dia que eu for capturado pro meu inimigo Eu vou dar risada na casa do inimigo, Ribeiro Porque aqui, guerreiro, a gente tá nessa É pra isso mesmo É matar ou morrer O cara não tá entendendo nada, guys Por que ele tá sendo preso? Então, a casa caiu Você vai morrer Eu já falo pra você Caguetaram e foi feio, viu? Não é pouco, né? Caguetaram o plano inteiro É E olha, Ribeiro Olha pros dois lados lá, viu? Tem um cara lá dentro lá que tá entregando tudo, viu? É? Eu olharia pra cima se fosse você Trabalhando Trabalhando Não precisa não A força aérea tá excelente Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que tá perdido aí Tem certeza disso? Pô, não vou levar eles pra EB não, viu? É, é isso que eu não tô entendendo com o senhor Pra mim, eu ficava ali Tá, vamos levar pra cá, ó Pera aí Qual que é o ideal aí? Que que o Paraguai tem de interesse no Brasil? Rapaz Rapaz É porque... É... É que é negócio, né? Hã? Que? Tá com raiva? Cês... Quando a merda é muito grande, cê tem que jogar fora Uff Aí cê acha que a gente é merda e cê... Cês já... É, porque... No passado cês ganhou Ó, general, 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 já Pode ir, afasta aí, viu cidadão, afasta Afasta Tem... Tem dois em um e dois em outro Pera aí, pera aí, para, 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 para Eu quero que ele venha, quero que ele venha Eu não conheço não, conheço não Eu quero que ele venha, eu quero que ele venha Eu não conheço não, ele venha Pior que eu falo Cara, isso que eu quero é que ele venha, minha Fala, ô, guerreiro, eu já marquei no GPS Marcou não, eu só tô tô esperando É, tá, tá marcado Aí, ó Fala aí, que dia? Primeiro que cê quer for vender droga lá Que dia que cê tem aqui Mas na verdade, pela informação Pode ser que seja deles aqui roubando, né? Não, é primeiro que isso aí não acontece, mano Porque lá o código penal é diferente daqui É que você se prende É porque você manda pra lá Vim pra cá roubar, né? Vocês mesmo vêm pra cá Não Não, vamos não Se quiser roubar a joalheria Vem uma lojinha Vem uma lojinha Então Tô, que trinheiro Só tô fazendo o 360 que é mais importante Altos momentos na joalheria É isso Bons tempos, hein? Bons tempos Vai ficar na memória aí, não vai? Com certeza Vai ficar na memória, isso aí Como é que cê vai fazer Quando o senhor encontrar com o diabo lá? Vai falar Desculpa Por que que cê acha que eu... É... Acorda lá, amor Você acha que cê vai pro céu? Cê acha que cê vai? Eu? Eu com certeza não vou Vou te contar lá no inferno Encher sua cara de tapa É quantos guerreiros É quantos guerreiros Então nós vamos dar um abraço eterno aí, mano Eu acho que eu vou te dar uma chance, viu? Porque cê tá merecendo Eu também acho Falando que cê trabalhou muito pra ser major Fora Ah, que merda, velho Não trouxe o seu brinquedo É... Nog, guerreiro Agora que eu entendi É, cabelinho Caiu, mano Caiu, caiu, caiu A coisa caiu Soltaram um 0-1 aqui na viatura Sempre cai Sabe por quê? Porque a vida do crime Uma hora cê vai acertando Acerta, acerta Uma hora cai É isso Pô, tá uma coisa pitando aqui O que é o dia do juízo final Até agora eu já não vi a foto que ele tem Cê não tá entendendo, não? Mas cê acha que aqui é paparazzi Cê não viu Tô cagando que cê viu foto não Ele tá realmente preocupado Meu Deus do céu Eu estaria preocupado com o tal do Marcelão Que também tá na lista Tem um monte na lista Aqui é a torre pra nós armados É, ali mesmo Tá vendo aquele varão ali Cê não gosta de subir torre Ela não vai conversar, viu? Onde, Toy? Ali na frente Tem mais um no carro aí Tem que tirar do carro aí É fibra ótica Pode, pode, não é fibra ótica não Para agora Cala a boca, respeita seu major, rapaz Que? Vira 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 Que me deixa por uma Jona que não Ele quer ver os caras morrendo aí Ai meu Deus do céu Vocês tão bons Bem acompanhados Ô bigode, quer ser o primeiro guerreiro? Vai Vai lá bigode Foi por causa de você que eles vão morrer Ô bigode Vai lá ó, tem um negócio ali ó Vai consertar lá aquele cano lá Ô bigode Ô bigode Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Conserta lá ó, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai do outro lado Vai lá, tira o Gema Tira o Gema Cê se agacha e aí da um jeito Vai lá meu Deus do céu muito obrigado também muito obrigado tá bom ninguém vai avisar começa com ele certo e aí você vai lá conversar com seus homens vai morrer que eu moro é essa vai querer que eu não tenho nada vai lá então vai lá eu não quero saber tá junto vai lá 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 vai outro também vai fica para o país ele causa mal a população vai certo vai dar de doido lá vai dar de doido vai dar de doido vai dar de doido eu vou te pegar em um foi um foi um foi cadê vai mais um vai lá filho vai lá vai lá é mano viva na paraguas vai louco tentou fugir e salvo ano viu aí tem mais um ali deixa para civil aí você tá querendo fazer isso aí né é bigodão foi por causa de você mesmo bigode opa acertou um em querer ali ó mata o gemado eu mato você tem que ver que que ele faria você tem que ver que que ele faria com o senhor se ele tem que cuidar de nossa chamada respeito tá bom é isso bom excelente vamos deixar isso aí para contar história vambora 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 é isso vamos lá guerreiro dirige aqui olha lá francês foi por sua culpa que seus companheiros morreram brasil chega lá e conta isso para eles e aí dentro da garagem dentro da garagem aí por cima atrás de nós aí também guerreiro é isso é tudo é um bandido você não viu os policial baleado ali não não vi não não vi não é a garagem aí cuidado hein não dá no Oscar não não mostra não calma calma eles estão dentro da garagem eu não vi não vi também não vi velho é motoca então é moto lá cadê cadê o carro preto aí esse carro aí ó ó lá ó lá ó lá E aí Especial mas são calma 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 eu acho que tamos vivo lá hein Guarante aí guerreiro nessa garagem me desquieta rápido eu acho que seria bandida que que cuidado Vira a esquerda. Positivo, o EB está trocando tiro, região da praça. O carro está ruim, o carro está ruim. Abatido, abatido, abatido. Abatido, abatido, abatido. Dois miliantes abatidos, controle da praça. Carro ruim, carro ruim, carro ruim, carro ruim. Sai, 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 sai. Desbarcaram. Esse helicóptero é de quem? É de quem? É de quem é nosso, hein? A moto, passou a moto. Passou a moto ali. Cadê o general? Cadê o general? Está aqui, está para trás. Passou o carro, passou o carro. Olha. Vai. Vai, vai, vai. Sai, arrombado. Desce e atravessa a rua. Desce do carro, só desce e atravessa a rua. Vai, agora fica aqui do outro lado, vem. Vem do outro lado aqui. Não estou vendo é porra nenhuma, sumiu tudo a textura. Uma alimentação de motos na loja de roupa ali na praça. Você é mecânico ou arrombado? Vou mexer na viatura aí, ou? Você é mecânico para mexer na VTR aí? Foi chamado? Isso, não mexeu. Não custou não, né? Não custou não, né? Revista esse palhaço aí. Revista ele aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não só dá pra ver nada. Então é isso aí guys, a gente vai voltar lá com os caras, tá ligado? Vai voltar com os caras. Vai, vai. I know the sky, you fade away I'm afraid I'll fade my side of sight When I see you, my love Where are you now? Where are you now?